E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, sim, me desculpe, eu sei que eu tô sumido ultimamente por causa da hérnia, tá? Mas tem notícias que não dá pra deixar de soltar, igual por exemplo, essa de hoje, tá? Por quê? O dólar chegou a 148, então pra nós brasileiros, que a grande maioria, não digo todos, tá? Mas a grande maioria, tá fazendo peça de e-mail pra poder mandar o dinheiro pro Brasil, pra ter uma vida lá, pra poder conseguir comprar uma coisa lá, tá cada vez mais difícil. Eu já havia avisado antes, não, como é que se diz, invista em iene agora. Principalmente você que tá pretendendo vir pro Japão a turismo, não traga ienes. Mas traga a dólar aqui e faz a troca aqui, que você vai ganhar muito mais. Mas vem comigo aqui já pra você ter uma ideia do que tá acontecendo na questão do iene. Já vou dar um aviso, tá? Esse troço não vai parar de subir, tá? Então, não invista. Ah, miséria, fica fazendo barulho, mas vamos lá. No mercado de câmbio de Nova York, a depreciação do iene acelerou devido à visão de que o diferencial da taxa de juros entre o Japão e os Estados Unidos aumentaria ainda mais. E a taxa de câmbio do iene caiu para um nível superior de 148 ienes por dólar. Pela primeira vez em cerca de 32 anos, desde 1990. Os consumidores esperam que a inflação permaneça alta no futuro, próximo, de acordo com a medida de expectativa da inflação divulgada nos Estados Unidos. Mas não só isso também. O Kishida, né? Ele reabriu as fronteiras para o turismo individual. E ele tá querendo ganhar muita grana com isso. Ele tá esperando que o turismo em si dê uma levante... Levante, né? Fugiu a palavra, me desculpe. Dê uma levantada no PIB japonês. Para entrar dinheiro, em questão de impostos, etc. Circulação de mercadorias e dar entrada no tal do novo capitalismo. Que esse novo capitalismo dele nem alavancou ainda. Aquele PIB falando. Então já dá para você ter ideia. Por A mais B que o dólar, dependendo, ele só vai continuar crescendo. Só vai continuar subindo. É aquilo que eu já tinha avisado antes. Se eu não quisesse gravar nada até o final do ano, tá aí. Mas japonês, e o Boge, o que ele vai fazer? Nada. O Kuroda já avisou que ele não vai fazer nada. Eles fizeram a intervenção tempos atrás. Só para tentar mostrar que tem poder. Mas como eu já havia gravado em outro vídeo também. As reservas do Japão para fazer intervenções. São limitadas. E o Kishida, como ele quer ganhar dinheiro com isso também. Você pode ter certeza que ele não vai fazer grandes intervenções. Ele pode fazer uma ou outra. Quando chegar perto de 150, por exemplo, vai assustar muita gente no mercado. Aí pode ser que eles façam alguma intervenção. Mas vai segurar? Grande provavelmente não. Porque o caos da Ucrânia ainda continua. Mas continuando. O Banco Central, o Fed, no caso o Federal Reserve Board. Acredita que é importante reduzir as expectativas de inflação do consumidor e das empresas para conter a inflação. E há uma visão crescente de que o Fed não terá escolha a não ser entrar mais no aperto monetário. Isso no caso dos Estados Unidos. Então, no caso, como eles estão fazendo medidas lá e o Japão não está fazendo medida nenhuma aqui. Então, está desequilibrando a balança. Então, já dá para você sacar. Por mais bem, quem vai perder? Quem vai ganhar nessa? Por outro lado, o governador Kuroda, como eles falam governador aqui, mas é o caso do seu presidente do Banco do Japão, no caso. O Kuroda do Banco do Japão mostra uma postura de continuar a flexibilização monetária em larga escala em uma coletiva de imprensa após a reunião do G20. A reunião dos Ministérios de Finanças e governadores, dos mandantes lá dos bancos centrais, do G20, realizada em Washington. Ele reiterou que ele não tem a intenção de aumentar a taxa de juros. Por isso que eu estou falando. Que isso aqui vai chegar, vai beirar a 150? Grande provavelmente vai beirar os 150. Eu já havia feito esse prospecto antes, tá, dos 150 e parece que vai bater nos 150. Como resultado, espera-se que o diferencial da taxa de juros entre o Japão e os Estados Unidos aumente ainda mais, levando a uma aceleração na venda de ienes e na compra de dólares. O governo e o Banco do Japão interviram no mercado vendendo dólar e comprando iene no dia 22 do mês passado, mas a desvalorização não parou. Eu já havia alertado sobre isso, que ele não ia parar. Que essa intervenção que o Japão fez não ia segurar. Tanto que não segurou, não durou um dia. O troço subiu de novo. E há uma crescente sensação de cautela quanto à intervenção no mercado. O ministro das Finanças, que é do Japão, Kanda, responsável pela política cambial, disse a repórteres. Flutuações excessíveis da taxa de câmbio e movimentos caóticos têm um impacto negativo na economia. Bom, fato, tá. Estamos prontos para tomar medidas decisivas quando isso acontecer novamente. Está acontecendo e não está fazendo nada. Isso é fato. Por isso que eu estou falando que eu acredito que eles vão fazer a próxima intervenção quando estiver beirando 150 ou batendo 150. Mas, até lá, o Japão também vai querer ver o quê? O resultado da abertura das fronteiras com o turismo. Então, eles vão ver como é que o dólar alto, com o turista girando as coisas, as mercadorias aqui no Japão, como é que vai ficar. Dependendo da situação, eles vão intervir, não. Eles vão deixar o pau torar e ir para poder ganhar dinheiro com impostos. Fato, tá. Estamos prontos para tomar medidas decisivas quando isso acontecer novamente. Como eu já havia dito antes, disse ele acrescentando que ele advertiu fortemente contra movimentos de mercado para vender o iene, inclusive por meio de intervenção no mercado. Então, se houver muita especulação, eles vão intervir, mas eu acredito que não. Pelo que o Japão tem mostrado em questão de importação, exportação, os números que vêm aparecendo, questão de partes de emprego, salário aqui no Japão, vai dar, como é que se fossem grandes coisas, não. Saiu alguns dados tempos atrás, só que como esse problema da hérnia, não tem como ficar gravando vídeos, mas como tem coisas assim que são meio complicadas, então eu preciso trazer, fazer esse gamã e trazer para você. Você vê que às vezes até enrola um pouco, some até as palavras, porque é feito de medicamento. Estou tomando um medicamento meio forte, às vezes está aquela dopada e pau. Tanto que meu fuso horário está totalmente estranho por causa do medicamento. Então tem hora que eu passo a noite toda acordado, é complicado, mas vida que se segue. Então, nesses casos, como é que se diz? Japonês, o que eu faço? Invisto no Japão? Não, não investe. Pelo menos na parte do Ien, não. Se você quiser, por exemplo, se você mora no Japão, quiser investir lá fora para depois repatriar o dinheiro aqui, beleza. Quer trazer a mercadoria de fora para cá? Meu, faça uma boa pesquisa de preço. Porque senão, você está lascado para o lado de cá. Porque você vai ter que vender seu produto muito caro aqui. E com essa onda de preço subindo, a galera aqui no Japão está pisando no freio. Isso já mostrou, o governo já trouxe esses dados. A parte de, principalmente, operadores de cartão de crédito, elas estão mostrando que certos prospectos, que as pessoas estão pisando no freio nas compras. Porque está subindo muito o valor dos produtos. E tem locais que não estão aguentando. Só para vocês terem ideia, a cidade que eu moro, um supermercado faliu. Não aguentou. Então, já dá para vocês terem ideia de como a coisa está indo. Então, tome cuidado com suas finanças. Principalmente agora, no final de ano, que vai ter muito gasto. Depois, chega o ano que vem, já entra a parte de impostos. Começa a vir aquele monte de imposto aqui no Japão. Principalmente para depois que as pessoas fazem depois de um ano. Por que eu estou frisando isso? Porque tem muita gente que me manda comentários no privado, falando assim. Ah, japonês, mas eu não recebi imposto ainda. Mas eu tenho menos de um ano no Japão. Quem tem menos de um ano no Japão ainda não recebe imposto. Só depois que fecha um ano de casa que o imposto vem. Porque é baseado no ano anterior, o quanto você ganha, teve de renda, para eles gerarem o seu imposto. Então, quanto mais você trabalhar, mais você vai pagar de imposto. Isso é fato. Ah, japonês, existe o meio termo? Existe. Até existe o meio termo. Só que é aí que entra o tal do My Number, que muita gente ainda não entendeu. Por que? Esse My Number é para pegar esse meio termo. Porque tem muita gente que faz trabalhos por fora, muita gente vende, faz vendas por fora, certas coisas por fora, que não vai passar pelo My Number. e nisso não vai pagar impostos. É a arrecadação em certo, como é que se fala? Me desculpe, fugiu a palavra. Sobre aquele ganho. Sobre aquele ganho. Porque se ela recebe o dinheiro em mãos, dependendo, dependendo do empregador dela, fez um outro tipo de declaração de despesa. Então, aquilo ali já vai jogando como, como é que se diz? Não para fugir o termo. Me desculpe, às vezes o par de medicamento é complicado. Mas, como é que se diz? A pessoa que pagou em dinheiro, dependendo do que ela fez de contas, do que ela jogou ali, não declarou esse dinheiro. E ele te pagou em dinheiro por quê também? Porque se não cair na conta bancária, na sua conta bancária, se você não tiver o My Number, o governo não vai identificar esse dinheiro. Então, tem muita coisa por trás aí que... Porque se você começa a receber várias quantias frequentes, o governo vai querer saber de onde você está tirando esse dinheiro. Da mesma forma que o governo, ele quer, ele quer não, ele já aprovou, só que isso eu vou colocar em um outro vídeo. A parte de... Eles vão abolir os cartões, no caso de seguro-saúde, e integrar tudo no My Number. Por quê? Para integrar toda a parte de saúde no My Number, porque aí as pessoas não têm como declarar coisas erradas para poder conseguir restituição de imposto do governo. Igual, eu até recebi um comentário, até meio desaforado, com uma pessoa falando... Ah, mas para... Por que não fazer o My Number? Que diferença que tem, dependendo da vida da pessoa, fazer uma diferença danada nos ganhos da pessoa. Principalmente, não estou falando que é só negação de imposto. Igual, por exemplo, uma pessoa que faz na Ixoco, ela recebe... Geralmente, ela não recebe pagamento via banco. Ela recebe em mãos. Então, se você tiver um My Number, por exemplo, começar a receber via... Como é que se fala? Via banco, vai chegar uma hora que você vai ter que começar a declarar esse dinheiro. Da onde está saindo esse dinheiro? Porque o banco, ele pode paralisar a sua conta e falar assim, ó, você está entrando uns montantes meio estranhos aí. E aí? Aí você vai ter que fazer essa declaração. E nisso, na parte de renda, ali no final do ano, na parte de imposto de renda, você vai ter que declarar esse tipo de coisa. Então, tem muita forma de escapar disso? Tem. Mas o My Number, ele está aí para isso, para segurar esse tipo de onda. Só para finalizar o vídeo, tá? Um esclarecimento aqui. O YouTube, ele censurou o... Como é que se fala assim? O vídeo que eu falei da vacina, que o Japão havia aprovado a vacina para a criança de seis meses. O YouTube Brasil, ele censurou. Então, é aquela velha história. Não posso mais colocar nada em relação à questão de vacinas e medicamentos. Então, aqui no canal, não vou colocar mais. Infelizmente, culpem o YouTube por isso. Tá certo? Porque tem esse tipo de coisa. Eu sei que troquei de alho para bugalho só para finalizar o vídeo. Por quê? Para quem assistiu o vídeo até o final, vai saber das atualizações aqui do canal. Tá certo? E um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.